E aí É galera Está pegando Hein Ossadio É demais Cada dia que se passa hein pai Cada dia é uma batalha É coisa nova pra mim que eu nunca posso É É uma novidade pra mim É galera É o que eu gosto É galera Não é eu querendo Ser melhor do que ninguém Mas do projeto Da galera toda que está na casa Cada cara Está tendo uma estratégia né, diferente A minha estratégia com o Célio É uma estratégia De atleta cara Ele vai fazer tudo Que um atleta faz Pra competir Ele vai passar por tudo Ele vai passar pelo Pelo carbamp Ele vai passar pelo sódio Pela água, zero carbo Então O bicho vai pegar aí E vocês vão ver aí Um shape diferenciado É Cara grande da porra É Vai mostrar musculatura Igual eu falo pra galera Eu nunca botei shape Nunca tive maturidade muscular Exato Nunca treinei bem Nunca fiz dieta Primeira vez agora Tudo é novo pra mim Mas pra mim Eu tive uma evolução muito grande Até agora É É E como eu falei com o Célio Ele É Ele começou a fazer o certo Então Então É Como eu falo pro Célio Tem gente Às vezes você vê o cara ali O cara tá ali fazendo dieta Tá treinando há dois anos E o cara continua a mesma O mesmo miserável Aí vem um cara Chega na academia Em três meses O cara faz o certo Mostra mais resultado Não tem como o shape não vir Não Você é a prova disso cara Não tem como o shape não vir galera Fazendo o que é certo É É Aí não tem como É galera Não tem boquinha não cara Então meu irmão A gente tá sofrendo junto aqui Não pense que Não pense que Eu digo Célio Vai lá e faz isso não Eu faço e ele faz É ou não é Eu treino Eu treino E ele faz o treino A gente tá fazendo o mesmo treino cara O mesmo treino O mesmo aeróbico O mesmo café É tudo tudo A gente faz parte do mesmo laboratório Então a gente toma o mesmo danone É galera Não tem mimimi Não tem Entendeu Agora daqui pra frente A gente já deu uma ajustada aí na dieta do Célio Tá diferente aí E vai mudar né Tá O Célio tá com uma Como você tem ideia Ele tá com cinquenta gramas de arroz Em algumas refeições Tem refeição que não tem carboidrato Tem uma refeição que é a primeira A primeira refeição dele É trinta gramas de aveia Muito pouco A última É Cinco ovos Ou Cento e cinquenta gramas de peito de frango E o restante São seis refeições por dia O restante é Frango E arroz Só que o arroz é cinquenta gramas galera Muito pouco Ainda vai ficar pior Ainda vai ficar pior Ó galera Ladeira Feriadão galera Feriadão Hoje Hoje A gente vai treinar Nem que seja Pegar um avião Vai pra outra cidade Mas a gente vai perder treino não É Dá um jeito aí galera Agora São Paulo logo mais acha É São Paulo aí sempre vai ter alguma né Então é isso aí galera Acompanha aí Que é nóis né Ó lá Ó o ombro Como eu falei galera A musculatura A gente não tá mexendo em nada Ó lá ó A musculatura tá intacta pai O que a gente foi Foi lapidar Tirar as gorduras Onde tem Então meu irmão O cara se sente um pouco O murcho né Não é É Arboidrato né Exato É o carbo que vai dar o pump ali Isso é o processo Mas meu amigo No final Igual você falou Tô mantendo a minha massa magra Que eu ganho Isso E perdendo a gordura Porque é pouca coisa do peso que desceu É Tu tá vendo que tu tá perdendo aos pouquinhos né Isso é bom galera Isso é coisa Isso é gordura é É O Célio tem pouquíssima gordura Já teve muito Agora Pouquíssima Aí quando eu comecei o projeto Eu tava com quanto mano É Dezenove de BF Dezenove Dezenove de BF Caramba Aí galera O cara que dava estruturas E outra Sem contar que tu era magro Então era um magro barrigudo Magro barrigudo Um magro barrigudo É pior do que um gordo Com gordura Tu tá entendendo Porque tu dava combusto caído O combusto caído É o combusto de lama Que o Otogro falou aí É Primeiro vídeo que eu tô dormindo Nossa velho Tô puxado de lama É uma geleia É Muita gordura Muita Pega as meiras Era assim que eu mostro Tá vendo? Os pneuzão Tá louco Aí galera Ó Isso aí Tá uma franchazinha agora Que lindo Agora a gente vai Ô Célio E aí É isso aí Bora Se garante Bora pra cima Só usar um Não Vamos ver se a gente Aguenta subindo Fazendo uma passada Será? Bora Barato primeiro Vou filmar daqui E aí galera Vai lá Até lá no final Aí galera Quando a galera Pensa que o bicho tá Fraco Isso aí É Jejum É pai Seja motivação Cara Beleza? E aqui Como eu falei Eu não vou apenas Mandar ele fazer Eu vou fazer Com ele Entendeu galera Como é que funciona? Isso aí pai Bota pressão Olha lá Não é fácil não galera Pra você que não sabe Eu trabalho com consultoria Galera Beleza? Me chama no WhatsApp aí E aquilo que eu falo Cara Se tá liso Se quer só Ficar curiosidade Não chama não E tem uma galera Que chama Vê eu divulgando A bichiga a lista do WhatsApp Aí me chama no WhatsApp Pergunta Muralha é tu ué? É tu mesmo não cara É o Neymar Claro que é eu bicho Eu tô divulgando Meu WhatsApp aqui embaixo Galera Lembrando que os atleta aí Eu sou atleta Da American Plus Farma Pelo Mercado Pago Você vai no link Aqui embaixo O cupom é Muralha Beleza? No último link É a suplementação Da Dragon Farm Brasil Cupom Muralha 10 Manipulado de qualidade Farmácia Arte Ciência aí galera Beleza? O Célio tá lá ó Na pressão Olha lá Eita aí pai O miserável Subiu galera Esse mesmo Eu tô orgulhoso desse cara Bicho Orgulhoso mesmo O cara mudou Do a noite pro dia cara Mudou E você? Tá esperando o que? Cara Ele fez Ele fez galera Pode voltar normal Pode voltar normal Pô Quiser voltar aí bolando E você Qual a sua desculpa? Eu mesmo cara Entendeu? Não adianta Não adianta O que que adianta? Todo mundo acreditar que você consegue E você desacreditar É melhor que o mundo inteiro Desacredite de você cara E só você acredite Beleza? Beleza? Tô com a perna estragada aqui Estragada mesmo cara Muito treino Muito aeróbico Foi uma liberação miofacial Mas eu vou Fazer essa escadaria Não vou tentar não Quem tenta é fraco A gente vai lá e faz E aí Célio? Deixe deu uma escorregada também Segura aí Cachorrado da porra Então é isso aí galera O Célio foi lá Como vocês viram Agora é minha vez E aí é fácil? É ruim demais Tá bom não Sensação de De morte Vambora Só loucura Você é louco? Cachorrado da porra Cachorrado da porra Fazendo 6 horas da manhã Vambora Vambora É horrível né mano Vambora Ui E aí irmão? Tranquilo? Cala cara Olha lá Mano Mano eu vou Troar ele Dizer que eu Eu pensava que tava filmando Tá ligado? Eu vou dizer que não tava filmando Qual é a reação dele Bora ver o que que ele vai pensando Chama Chama Bora Acorda no vizinho Essa aí É mano Vai pra ti Oi Oi Acorda no vizinho Pô É louco Ai carai Tá doido Tá tremendo A pressão hein Demais mano Demais Ei Vou pegar as frangas Um cara pra subir A telhadeira que vai ver Será que ela vem? Sei não mano Será que ela sobe isso aí? Rapaz difícil é elas virem né Vão reclamar muito Vão reclamar muito Será que ela sobe? Foi até subir mas vão reclamar pra caralho Sabe como é que é elas? Deixa eu falar que tu tem que fazer de novo muley Que eu não tá filmando o bagulho Sério? Sério Tá filmando pô Tô brincando Pra isso Então é isso aí galera Agora Que hora é essa? Seis e alguma coisa Seis e alguma coisa O Sério só vai comer galera Nove horas Primeira refeição dele Então até lá Ele fica só no café E na água É acompanha lá o Sério lá no Instagram Postando tudo lá galera Apanha lá a nossa rotina mais esperta né moleque Exato Porque no Youtube a gente mostrando a coisa Mas no Instagram Exato No Instagram ta sempre mostrando As pessoas ficam mais íntimos Pra ajudar a nossa rotina É isso aí É nóis Aí estamos juntos